BAC Decidiu que vai comprar ou trocar o seu carro? É hora de conferir as ofertas da BAC Veículos, mas antes, tem o recado da BAC pra você que precisa vender o seu carro. Você pode deixá-lo em consignação com a equipe da BAC, é isso né Deise? Isso mesmo, a BAC Veículos está no mercado há mais de 30 anos trabalhando com a consignação. E temos a melhor avaliação do mercado, venha conferir aqui na BAC Veículos. E vamos às ofertas dessa semana, dá uma olhada que lindo, o HB20 Sedan 1.0 2014, com apenas 39 mil quilômetros rodados, carro completo, entrada e 48, parcelas de 999. C3 GLX 1.4 2008, carro completo, entrada mais 48, parcelas de 539. Tem oferta também no HB20 Hatch 1.0 2016, entrada e 48, parcelas de 969. Anota o WhatsApp e envie sua mensagem 974039622. Logan 1.6 2015, carro completo, entrada mais 48, parcelas de 849. Lindo Peugeot 307 1.6 2009, entrada mais 48, parcelas de 599. Vamos passar de novo o WhatsApp, Deise? 974039622. E você também confere outras ofertas no site bacveículos.com.br. Daqui a pouquinho tem mais ofertas da BAC. Fique ligado!